Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos de controle remoto. E hoje estou aqui com esse super tiranossauro rex de controle remoto. Galera, ele é muito gigante, parece mesmo um super tiranossauro rex de verdade. Ali está o controle remoto dele e nós iremos testá-lo para ver como é que ele funciona. Então se vocês estão curiosos para ver como que esse mega tiranossauro rex de controle remoto funciona, deixe logo o seu like, é muito importante você deixar o like e as notificações não atrasam. E também comenta aí, dinossauro de controle remoto. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos. E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, ok? Primeiro link da descrição. Agora se vocês querem me acompanhar pelas redes sociais, meu Instagram é o segundo link da descrição. Lá eu posto fotos, vídeos, mando recado para os inscritos, ok? E também não se esqueçam da caixa postal do Velhote. Quem quiser mandar cartinhas ou presentes para o Velhote, o endereço está aí na descrição. Agora, voltando para o vídeo, temos aqui, galera, o nosso mega tiranossauro rex. Vamos ver como é que ele funciona. Aqui está falando que precisa de três pilhas e duas no controle. São três no controle e duas no dinossauro, não sei como é que funciona. E o legal é que dá para apertar aqui, galera, e mostrar como ele funciona. Olha aqui, aperta e já mostra ele, tipo, ligando os olhos. Olha que legal, galera, parece mesmo um dinossauro de verdade aqui no pescoço dele. Ele se move igual um dinossauro. Vamos ver como é no controle remoto. Vamos abrir que eu estou ansioso para ver esse tiranossauro rex. Vamos lá! Tem fita aqui? Vamos lá, abrindo aqui. Fita, como sempre, tem aquelas fitinhas para a gente tirar. Então, vamos lá aqui, puxando. Aqui também tem. Desse outro lado. Galera, se vocês querem mais brinquedos de controle remoto, comenta aí o que quer. Que eu comprei um monte de coisa legal aqui nos Estados Unidos de controle remoto. Eu só vou mostrar para vocês depois, se vocês deixarem muitos likes e comentar o que quer brinquedo de controle remoto. Que é muito legal, né? Então, vamos lá. Abrindo aqui, puxando. Puxei! Agora o outro. O outro lado. Ixi, quase rasgou aqui. Lá, puxando. Aê! Agora não tem mais fita não, né? Diz que não, por favor. Não, não tem mais. Agora vamos lá. Hora de puxar o tiranossauro rex. Olha aqui, galera. Nosso super tiranossauro rex. Aqui está mostrando o quê? O manual. Onde que a gente coloca as pilhas? Pessoal, há som três aqui na cauda do tiranossauro rex e duas no controle. Então vamos lá. Vamos tirar aqui. Ih, olha isso, galera. Precisa de tirar aqui. Então vamos tirar aqui dele da caixa e já volto. Certo, galera. Tiramos da caixa e já colocamos as pilhas no nosso super dinossauro de controle remoto. Ok? Colocamos pilha tanto no dinossauro quanto no controle remoto. E agora, como é que faremos? A gente tem que ligar o controle remoto aqui e colocar no ON. Ok? Agora, para sincronizar com o dinossauro, você vê que eles estão aqui piscando uma luz vermelha. E para sincronizar, você tem que apertar aqui e a luz vermelha vai ficar ligada para sempre. Olha aí. Um, dois, três e... Um, dois, dois, um e... Sincronizou, galera. Pronto. Agora o nosso dinossauro está pronto para brincar, né? Para a gente usar. No caso, ele vai para frente. Se você apertar aqui, ele vai para frente. E aqui, ele vai para a esquerda e para a direita. Vamos testar? Eu quero colocar ele para frente. Vamos lá. Vai, dinossauro. Onde para frente? Ó. Uou. Nosso dinossauro. Tiranossauro Rex está andando para frente, galera. Olha isso. Agora, se eu quiser que ele vá para o outro lado, ó. Aperta aqui, ó. Aí ele vai fazer um giro, ó. Aí você coloca para frente e para o outro lado, se eu quiser. Olha aqui, galera. Você pode movimentar o dinossauro para onde você quiser que ele vá, ó. Vou fazer ele fazer um giro agora, ó. Girando. Ok. Aí, vem para cá. De novo. Dá uma volta agora, ó. Olha aí. Aí vai andando. Aí solta. Ele para. Vai de novo. Para frente. Agora, para a direita. Para a direita ele vai, ó. E o legal é que ele vai fazendo barulho de dinossauro. Super legal, galera. Quando você vai mexendo aqui, ó. Muito legal, né, galera? O nosso super tiranossauro Rex de controle remoto. Agora a gente vai começar a fazer uns desafios com ele. Vamos lá. Certo, galera. Nosso primeiro desafio vai ser um super circuito para o nosso tiranossauro Rex de controle remoto passar. A gente fez, assim, um círculo que vai ser um percurso aqui de dinossauros. E ele vai ter que dar a volta aqui, ó. Tem a linha de chegada, essa parte amarela. Ele vai ter que dar uma volta. E voltar para a mesma parte. A gente vai fazer contra eu e meu irmão. Vamos ver quem faz em menos tempo. A gente vai pegar um cronômetro. E vamos ver quem consegue passar o circuito, assim, dar uma volta completa em menos tempo com o dinossauro. Então, primeiro eu vou começar. A gente vai pegar o cronômetro. E vamos começar e ver quem vai ganhar. Vamos lá? Vamos lá, galera. Eu vou começar controlando o tiranossauro Rex. Vamos lá? Primeiro vamos aqui. Colocar o nosso para ligar. Certo? Agora vamos lá. Quando eu disser já, o cronômetro vai ligar e a gente vai começar. Bora lá? 3, 2, 1 e vai! Vamos lá, cronômetro na tela. Bora lá? Temos que passar pelo percurso. Vamos lá? Vai! Vamos, dinossauro! Ah, para cá, para cá, para esse lado. Isso. Vamos lá? Vamos ver em quanto tempo eu vou conseguir atravessar até o final e voltar para a lente chegada. Ok? Vai. Muita calma. Agora girando para cá. Para cá. Aí! Vamos lá! Vai! Aqui. Vamos lá. Está indo, galera. Está indo. Agora girar um pouquinho mais para cá. Aí! Vamos lá. Já estou na metade do circuito, galera. Vamos ver se eu vou conseguir chegar em menos tempo lá. Está voltando o tiranossauro Rex. Agora é para cá. Para cá. Isso! Vai, tiranossauro Rex. Para cá. Isso! Vamos lá. Está finalizando aqui, galera. O circuito do tiranossauro Rex. Vamos lá. Aqui. Agora para cá. Gira um pouquinho para cá. Isso! Vamos lá! Está indo. Aê! Bora lá! Isso! Para cá. Para o outro lado. Aê! Bora lá! Falta pouco. Agora só uma linha reta, galera. Falta uma linha reta. Vamos chegar quando atravessar a linha de chegada. Eu... O meu irmão vai parar o cronômetro. Vamos lá. E... Lá vai! Falta pouco. Falta pouco para chegar. Vai! Tiranossauro. Quando ele tocar o pé em cima da linha de chegada, para. 3, 2, 1 e... Parou! Parou. Vamos ver. Eu fiz enquanto? 1 minuto e 44, galera. Eu acho que eu fui bem. Não sei. Vamos ver agora se meu irmão vai fazer em mais ou menos tempo. Vamos lá. Certo, galera. Agora o tiranossauro de controle remoto já está aqui. Meu irmão já está com o controle. Vou ligar aqui o cronômetro. E vamos ver em quanto tempo ele vai fazer o percurso. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vai! Ligou o cronômetro. Vai lá. Está indo. Lembrando que eu fiz em 1 e 44. Vamos lá. Isso. Está indo na primeira volta, galera. Olha isso. Tirar o anossauro Rex de controle remoto. Já está dando a primeira volta ali. Vai lá. Vamos passando aqui. Agora ele vai para outra volta para dar... Ficar na metade aqui e dar uma meia volta completa, né? Isso. Vamos lá. E o circuito dos dinossauros está ventando muito forte. E olha o tanto que já passou de tempo aqui, galera. 40 segundos. Bora lá. Será que ele vai ser mais rápido que eu, galera? Eu fiz em 1 e 44. Isso. Está indo ali. Agora está voltando ali. Super tiranossauro Rex. Está vindo. Está vindo aqui. Ele vai passar aqui e chegar aqui na linha de chegada. Está vindo. Super tiranossauro Rex. Está vindo, galera. Ih, agora ele deu uma volta ali. Agora vem para cá. Ixi, eu acho que vai me ganhar, galera. Porque está em 1 minuto e 11. Eita, vai me ganhar, eu acho. Vai me ganhar. Falta pouco. Eita, você atrapalhou. Você atrapalhou. Você atrapalhou. E agora? Isso. Você atrapalhou. Vai, pode passar. Vai ter que voltar. Olha isso que aconteceu, galera. Você atrapalhou aqui com o Tricerato. Mas ele consegue, ó. Vai. Só que eu falei que ia ganhar. Ele acabou se atrapalhando no final, galera. Mas se ele conseguir chegar. Vai, bota para a esquerda. Isso. Vai, está chegando lá. Vai. Vai chegar lá. Olha, vai chegar, galera. Ih, tinha tudo para ganhar, galera. Mas ele se atrapalhou no final. E olha, saiu batendo aqui no dinossauro. Ih, tan, 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 tan. Parou. 1 minuto e 57, galera. Se ele não se atrapalhasse nessa curva aqui, galera, ele teria ganhado. Mas não foi dessa vez. Vamos testar agora outro desafio. O próximo desafio aqui tem o nosso Tiranossauro Rex de controle remoto. E ali tem vários dinossauros na arena. O nosso objetivo é o Tiranossauro Rex vai sair da linha de chegada. Da linha de partida, na verdade. Aí vai tentar derrubar todos os dinossauros de brinquedo. Depois que todos estiverem derrubados, ele volta para a linha de chegada. E depois que chegar aqui, pausa o cronômetro. Vai ser eu e meu irmão de novo. E vamos ver quem vai vencer, ok? Então vamos lá. Ok, galera. Vou começar. Meu irmão vai ligar o cronômetro. 3, 2, 1 e vai! Vamos lá. Agora eu vou ter que derrubar todos os dinossauros da arena. E depois voltar para a linha de chegada. Vamos lá. Primeiro eu vou tentar derrubar esse aqui, que é o Stegossauros. Vamos lá. Vai, Tiranossauro! Tem que derrubar, galera. Se não conseguir, tem que ficar tentando até deixar o dinossauro caído, ok? Vamos lá, Stegossauros. Será que eu vou com a cauda, galera? Eu vou tentar dar uma com a cauda. Lá vai. 3, 2, 1 e... Derruba! Derruba! Derrubou! Ok, agora vamos lá para o mini Tiranossauro Rex. Aqui, galera. Que é o mini Tiranossauro Rex aqui. Vamos lá. Eu vou também derrubar com a cauda, galera. Vamos ver se eu consigo. Ih, espera aí. Não, espera aí. Acho que não é. Foi muito longe. Volta. Volta aqui. Acho que eu não vou ser com a cauda, não, galera. Vai ser mesmo com os pés. Bora lá. Vai derrubar! Vai derrubar! Derrubou! Não, não derrubou, não. Derruba! Derruba o Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex não quer cair, galera. Lá vai. Caiu! Agora é o próximo ali, galera. O próximo Tiranossauro Rex. Tem outro Tiranossauro Rex. Vamos lá. Aqui. Esse aqui. Vamos lá. Esse aqui eu acho que vai ser fácil. Vamos ver. Virando para cá. E... Vai derrubar! Derrubou! Não, já não. Vira. Derrubou! Ok, agora vamos para o próximo, que agora é o... Brachiosauro. Brachiosauro. Vamos derrubar. Dá falta ali. Dá falta um três, galera. Dá falta um três. Vamos lá. Vou com a... Será que vai ser com a cauda esse aqui? Vou tentar com a cauda. Lá vai. Espera aí. E... Com a cauda. Lá vai. Calda! Derrubou! Boa! Agora vamos para o próximo. Temos ali o Triceratopo. Triceratopo, galera. Faltam dois apenas. Vamos lá. Triceratopo corre para o Triceratopo Tiranossauro. Vamos lá. Está perto, galera. Já passou de dois minutos. Essa prova é bem difícil. Vamos lá. Vai ser com a cauda de novo? Vai. Calda! Acho que não deu. Espera aí. Tem que girar de novo. Por outro lado. Por outro lado. Vai ser por outro lado agora. Lá vai. Três. Dois. Um. E... Lá vai. Vai! Derrubou o Triceratopo. Esse está difícil, galera. Não derrubou. Não derrubou. Derrubou! Aê! Agora vai o último ali, galera. O outro Tiranossauro Rex pequeno. Vamos lá. Para cá, para cá. É para cá. Vamos lá. Falta pouco. Só mais um, galera. E... Vai acabar. Eu tenho que voltar também para a linha de chegada. Então vai lá. Três. Dois. E... Vai, vai. E... Não! Espera aí, espera aí. Deixa eu virar aqui. É para o outro lado. Derrubou! Derrubou! Ok. Agora eu posso voltar para a linha de chegada. Vamos lá. E o Tiranossauro Rex pequeno está indo. Bora voltar. Está acabando. Tem que passar pelo primeiro pé para passar. Vamos ver aí. Três, dois, um e... Acabou! Três e vinte e um, galera. Nossa, esse deu trabalho, hein? Ok. Fiz em três e vinte e um. Agora vamos ver quanto meu irmão vai fazer. Ok. Agora é a vez do meu irmão. Os dinossauros já estão aqui novamente. E o cronômetro está aqui. Bora lá. Vou ligar em três, dois, um e... Vai! Vai! Vai lá. O dinossauro já saiu da linha de partida. Vamos ver qual que ele vai derrubar primeiro, galera. Ele está indo para cá, ó. Ele está indo ao contrário do que eu fui. Eu comecei pelo Stegossauro do meio e ele está indo aqui pelo canto. Será que ele vai fazer uma estratégia melhor que a minha? Será que ele está indo para o caminho certo? Não sei. Vamos ver. Primeiro ele vai tentar derrubar o mini Tiranossauro Rex, que foi o último que eu derrubei. Será que ele está fazendo o caminho contrário ao meu para conseguir? E derrubou o primeiro. Ok. Agora vai para qual? Agora ele está indo ali para o Triceratopo, galera. Triceratopo ele está indo. Vamos ver se ele vai derrubar o Triceratopo. Eu tive um pouco de dificuldade. Lembra que ele foi difícil. Vamos ver se ele vai conseguir derrubar de primeira. Olha isso. Está indo bem. Vai derrubar. Vai derrubar. Não derrubou. Não derrubou ainda. Não derrubou. Ih, galera. Teve dificuldade. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Esse aqui é difícil mesmo. Eu também tive dificuldade. Lá vai. Ele vai dar uma cauda de ferro. Será? E... Lá vai. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Aê, derrubou. Foi. Agora ele está indo para o Estegossauro. Estegossauro. Vamos lá. Esse daí foi fácil. Eu lembro que foi o primeiro que eu fiz. Vai. Lilo. Bora lá. Derrubou. Fácil. Agora ele está indo para o Brachiosauro, galera. Espera. Brachiosauro. Faltam apenas três com esse. Acho que vai ser mais rápido que eu, hein? Lá vai. A gente pega o Brachiosauro. Desculpa. Vamos ver. E... Tantararã. Derrubou. Agora tem ali os dois Estiranossauro Rex pequenos, né? Tem esse azul aqui. Ele já está vindo. Está controlando aí. Já derrubou todos aqueles ali, galera. Vamos lá. Eu acho que vai me ganhar. Ele vai me ganhar nesse, galera. Eu fui mal nesse. Eu demorei demais. Vamos ver se ele vai acertar agora. E... Será que vai derrubar? Ih... Não foi. Ih... Passou. Não acertou a cauda. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar o dinossauro de controle remoto. Super legal, galera. Ih... Vamos lá. Vai derrubar. Vai derrubar. Ih... Tantararã. Vai derrubar. E... Derrubou. Agora só tem o último. Tem que voltar para a linha de chegada. Tem que derrubar esse e voltar para a linha de chegada para o cronômetro parar. Vamos lá. Vamos derrubando aqui, galera. Tantararã. Falta pouco. Vai derrubar. Aqui. Bora ver se vai derrubar agora. Ih... Derrubou. Agora é só ir para a linha de chegada que vai finalizar o cronômetro, galera. Tantararã. Cronômetro vai parar, galera. Ih... Linha de chegada. Três. Dois. Colocou o pé na linha de chegada. Fechou. E... Tantararã. Parou, galera. Fez em... Três e dezenove. Então, quem ganhou foi... Quem ganhou foi o meu irmão, galera. Por dois segundos. Eu fiz em três e vinte e um. E ele fez em três e dezenove. Muito legal, galera. O nosso tiranossauro Rex de controle remoto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau.